O item 36 do material didático, agora vamos falar exatamente da maior pirâmide. Claro que nós vamos falar de todas as pirâmides, como eu disse, são centenas de pirâmides. Aí vamos falar aqui das maiores pirâmides. Falei das três primeiras, que eram pirâmides de destaque também, bem grandes, né? Mas agora nós vamos falar da maior de todas as pirâmides. Mas, chamado de Keops pelos gregos, Cufu reinou de 2551 a.C. a 2528 a.C. Cufu construiu a maior de todas as pirâmides e foi considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Até recentemente, recentemente, cerca de 200 anos atrás, quando os franceses construíram a Torre Eiffel, né? Essa pirâmide, ela era a maior estrutura construída pelos homens. Eu considero que ela ainda é a maior. Ela não é a maior em termos de altura, tá ok? Mas ela é a maior em termos de edificação. Se for considerar o trabalho que os egípcios tiveram e aquela quantidade de pedras que existe ali, a Torre Eiffel perde longe para ela, né? O comentário prossegue. O propósito das pirâmides era proteger a múmia do faraó para que ele vivesse eternamente na outra vida. Lembre-se também que eu falei para vocês que a pirâmide, ela era a casa de uma divindade egípcia. Uma divindade da terra de Qemete, né? E que divindade era essa? Era a serpente. Ou seja, os habitantes da terra de Qemete, os descendentes de Caim ou os antigos egípcios, como a história chama, eles construíam uma grande casa para a serpente e tudo indica que o propósito era um louvor à serpente para que eles conseguissem viver eternamente. Vou aproveitar aqui para falar também, por exemplo, as pirâmides dos maias, que também era uma adoração à serpente. É interessante que os historiadores falam que a construção daquelas pirâmides, ela pode ter levado ao desaparecimento dos maias, porque para construir uma pirâmide daquela eles destruíam muitas árvores e eles construíam aquela pirâmide em homenagem aos deuses. Então os arqueólogos dizem que eles construíam uma pirâmide para agradar os deuses, eles destruíam muitas árvores, o que ocorria? O que ocorria? O que ocorria? O que ocorria é uma seca, porque você derrubando a árvore vai diminuir as fontes d'águas. Aí eles falavam, e os deuses não estão abençoando a terra, vamos construir mais pirâmides. E assim eles destruíam mais árvores. E assim os arqueólogos acreditam que a civilização teria entrado em colapso. Mas eu coloquei aí a possibilidade para vocês dessas pirâmides maias terem sido construídas antes do dilúvio. Sendo que eu nunca encontrei nenhum arqueólogo que colocasse uma data anterior ao dilúvio. O que nós encontramos é, os arqueólogos falam que os maias, eles, dizem que eles descendem de um povo, e eles remetem à existência desse povo, preste atenção, a 3 mil anos antes de Cristo. E os maias também falam no dilúvio. Então, estudar arqueologia, para mim, desde que eu decidi estudar essa disciplina, é só comprovação bíblica atrás de comprovação bíblica. Bom, o comentário prossegue. Adão ouviu de Deus que morreriam após comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caim parece ter saído da presença do Senhor determinado a superar essa ordem divina, certamente acreditando na palavra da serpente que dizia que eles não morreriam, como está em Gênesis 3, 4. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, irmãos, eu acho que isso daqui combina muito com a Bíblia. A Bíblia usa a figura da serpente para simbolizar Satanás, que enganou a humanidade. E fala de uma civilização que foi extremamente enganada pela serpente. Por quê? Porque essa civilização construiu uma casa para serpente. Essa civilização, chamada habitante da terra de Qemete, eles acreditavam que eles poderiam vencer a morte. Isso está combinando com a Bíblia. E vamos lembrar também que a Bíblia diz que Caim fundou uma civilização junto com seu filho Enoque. E ele fundou essa civilização em que terra? Bom, a Bíblia dá um nome. A terra de Nod. O que significa Nod? Em hebraico. Eu vou ler novamente esse texto aqui para vocês poderem entender. Veja, Gênesis capítulo 4, versículo 16. Bom, Gênesis 4, 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Bom, como identificar essa terra? Seria praticamente impossível, né? Pois eu acabei desenvolvendo uma possibilidade para identificar a terra de Nod. O termo Nod significa peregrino. Ou seja, diz que Caim habitou na terra do peregrino. Uma região que seria caracterizada pela peregrinação. Interessante. Quem vive na região do Nilo, ou do Egito, como os gregos vão chamar, eles vivem como peregrinos. Por quê? Porque a região do Nilo, ela só é fértil porque ocorre uma enchente, uma grande enchente naquela região, que ela pega cerca de 60 quilômetros de margem do Nilo. E essa enchente, ela ocupa aquela região por quatro meses. Então observe, essa enchente anual fazia com que os habitantes dessa terra, do Nilo, eles precisavam se retirar 60 quilômetros, esperar essa enchente acabar, passavam-se quatro meses, eles voltavam e plantavam trigo ali que cresciam como não cresce em nenhum outro lugar do mundo. É uma região muito fértil por causa da lama que o rio Nilo deixava. Eles ficavam ali oito meses, plantavam, comiam, tá ok? Aí ia chegar a cheia no ano seguinte, eles se retiravam novamente e depois voltavam. Então isso eu vejo como uma combinação da terra do peregrino, ou a terra de Nod, tá ok?